Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Hoje está entrando o projeto de lei de criação do Horto Municipal. É uma iniciativa do vereador Marcos Vigolo e da bancada. Vereador, a importância desse projeto, como ele surgiu? Ele surgiu, João, através do Reginaldo Alencas me procurando e depois me passando o encontro para o professor Antônio Ruas. E depois de visitas minhas também lá e da bancada, lá na parte essa aí, onde é o referido o projeto, onde vai se criar o Horto Florestal, se Deus quiser. E nós observamos a grande importância que tem aquele espaço ali, né? Depois que nós vimos os ninhos e a grande demanda que tem o próprio projeto do professor, que vai tratar de uma parte socioeducativa muito grande, trazendo as escolas ali para dentro, trazendo posteriormente um museu, né? Então nós acreditamos e gostamos demais do projeto, achamos que isso vai ter uma grande relevância para o município de Itapes. Professor, a instalação desse Horto é um pleito antigo já, né? Da UERGS, desde as primeiras visitas que foram realizadas lá. Como será? Olha, João, primeiro eu gostaria de agradecer o esforço do vereador Marcos Vigolo, né? Que nos apoiou nesse nosso interesse, né? E ele explicou muito bem a importância daquela área, a importância ecológica, a importância de preservação das aves e a outros animais também, né? Da nossa fauna silvestre que usam aquele refúgio ali, né? Então isso já, tu tens razão, a gente inclusive esteve junto lá, né, João? Há vários anos que a gente observa e acabou elaborando essa proposta, né? De que aquela área seja um Horto Municipal, né, de Itapes e que tenha essa parceria entre o município, né, prefeitura e o legislativo ajudando bastante e a UERGS. Eu acho que a gente está cumprindo com essa nossa função, né, de ajudar a comunidade aqui de Itapes no que for possível, inclusive nessas questões de preservação da natureza e da biodiversidade aqui em Itapes. Silvia, a importância para os estudantes da UERGS ter esse espaço? É muito importante porque ali tem as aves, né, tem a curicaca, que é uma ave que nós nem sabíamos que tinha ali e ela está fazendo ninho e agora as garças pequenas, a garça grande também teve os filhotes, agora já foram embora e é um ecossistema muito bonito ali, que vale a pena a gente estudar. Vereadora, a importância da UERGS na contribuição para uma política de desenvolvimento do meio ambiente com sustentabilidade, com cuidado à questão ambiental, enfim. Itapes tem que saber aproveitar ao máximo essa vantagem que tem em relação aos outros municípios, de ter o UERGS aqui no município, de ter esses cursos voltados à gestão ambiental, né, essa socioeducação é muito interessante, então tem que saber tirar proveito disso aí. E eu acho que essa comunhão universidade e município só pode dar certo. Então a criação desse orto eu acredito que não vai ter maiores problemas, né, a indicação passando aqui na Câmara, tenho certeza que o prefeito mandará o projeto para cá e nós podemos aprovar isso aí. Professor Antônio Ruas, o orto ele funcionaria com visitações, como é que funcionaria? Funcionaria com visitações, a gente pretende, né, utilizá-lo, né, com esse objetivo da educação ambiental, João, né, levando escolares e tudo, né, para ver a nossa natureza, os recursos, as aves, claro, de uma forma guiada, né, e que preserve o local, que proteja. E também a gente pretende, né, vereador, organizar um pequeno museu, né, contando a história, né, até dos recursos naturais aqui de Itapes, que são ricos e a gente precisa fazer tudo para preservá-los. No princípio, não teria grandes problemas dentro do executivo, né, até porque aquela área está hoje e não está sendo usada pelo município, né. Inclusive, João, na visita que eu tive lá, eu pude observar onde tem uma casa em ruínas ali, da quantidade de usuários de droga, né. Então, eu acredito que a UERGS, estando ali dentro, aquilo sendo movimentado e sendo uma gestão forte da UERGS e do município, junto em uma parceria, só tem a trazer benefícios, né, porque vai manter a área ecologicamente preservada, vai trazer uma oportunidade para as crianças conhecerem, para as escolas, tanto municipais como estaduais, conhecerem aquele local. Então, eu acredito que é uma maravilha. Sinceramente, eu estou muito feliz em poder aprovar esse projeto hoje. Essa área, ela fica ali no balneário, né, fica atrás da rua Mauá, entre a rua Mauá e... Mauá, Serginho, Arnaldo Rebelo, né, e Paul Arres, ela está ali naquele meio ali. Bem atrás da Escola Apidioro. Atrás da Escola Apidioro, nas margens da Sanga da Charquiato. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.